Trocava óleo por mês. Nossa, cara, eu dormia 3 horas, 4 horas por dia. Tanto que depois de, acho que depois de 9 anos, né? Cara, deu um pânico bravo. Assim, eu tava num... A gente ia fazer um concerto com o Neves, lá na sala São Paulo. Cara, daí eu tava no... Eu e meu irmão fomos gravar pra variar, né, de manhã. Daí fomos no restaurante. Cara, deu um negócio assim, me falei, cara, o que aconteceu, velho? Deu um apagão, assim. Falei, acho que é o remédio que eu tô tomando aqui. Cara, eu cheguei na sala São Paulo, lá, começou a apagar. Falei, cara, o que que é isso? Daí ele falou, não, senta na minha sala, lá, descansa. Meu, o negócio não parava. Falei, cara, tá tão ruim, uma coisa. Fiquei muito ruim, cara. Sei que os caras daí me levaram no hospital, velho. Cara, eu cheguei de cadeira, de roda, carro baixo, torcido. Falei, o que que aconteceu, cara? Olha. Daí que fomos descobrir que era pânico, cara. Na época eu falava em pânico, os caras... Pânico, isso é frescor. Aqui não tinha negócio de pânico, cara. Ninguém tava começando. Foi um burnout mesmo ali. Cara, burnout total, velho. Puta, velho. Daí, até hoje eu tomo remédio. O que que me ajuda? Eu tomo remédio, porque se eu parar, é ruim, né? Eu falei pro médico, meu, vou tomar a vida inteira desse negócio. Ele falou, meu, é igual quem tem pressão alta, fica sossegado. Melhor tomar do que ter. O que me ajuda é o exercício. Descarrega. É, daí eu voltei a fazer exercício de novo agora. Cara, daí... O que que me assustou, cara? Se eu for fazer trilha de moto, esses tempos atrás, aí no meio da trilha, você começa a sentar dentro do mato. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Lá no meio do mato. Cara, a cabeça, velho, começa... Não vai ter helicóptero pra descer aqui pra me pegar, cara. Cara, aquele tum, a chavinha já vira. Começa a... Teve show que eu não podia, que eu marquei com o cara, entrei dentro do avião, sozinho assim. Cara, eu sentei. Cara, começou... Peguei um pedacinho de remédio, falei, cara, não acredito. Aí eu falei, moça, você vai fechar a porta? Já, já vou fechar. Não, porque eu tô tendo pânico, não sei o que lá. Tomei mais um pedaço, nada. Falei, não, eu vou embora. Não foi, desceu. Desci. Falei, cara, tá feio o negócio, cara. Daí eu falei, deixa eu voltar a fazer exercício. Cara, daí eu vi que daí... Faz trilha, passa no meio do mato, não dá nada. Falei, começou a melhorar já. Entendi. Não dá mais avião, né, que a gente precisa, né. Falei, putz, cara. Daí agora... Mas foi por causa de muito trabalho, cara. Muito trabalho. Muito trabalho, assim. Começa a entrar num... Não, você começa... Você acha que você é... Pode qualquer coisa, né. Máquina. Máquina. Chegava no concerto à noite, na Sinfônica, então era assim. Ainda comecei a fazer show na época, com o Romular antes, cara. Ela viajava pra Minas, ficava, daí voltava. Nossa, queria pegar tudo, cara. Era um retardado. E ficou rico, o Romulo? Nunca fica rico, né, velho? Não fica. Segundo meu irmão, você é rico de boleto. Boleto, eu vou falar... A Bíblia tá aqui, o boleto tá aqui, ó. Agora é que tem o DDA, né? Você não precisa... É, é. Você só abre aqui e vai aparecendo, assim, né? O vencimento, ele vai... Todo dia entra um novo ali. Puta merda. Tá apagadinho, né? Legal.